Boa noite, amigas e amigos telespectadores. A TV Campos, emissora de televisão pública da UFSM, está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Maria. Nosso objetivo, como TV pública e comunitária, é qualificar a cobertura jornalística das eleições em nosso município e ampliar o tempo de televisão local para que eleitoras e eleitores possam conhecer melhor os candidatos. Todas as entrevistas são gravadas, sem o conhecimento prévio das perguntas, que só são divulgadas no momento da gravação, e são as mesmas para todos os candidatos. Todos os programas têm o mesmo tempo de duração, com dois minutos para apresentação, três minutos para a resposta de cada uma das cinco perguntas e dois minutos para encerramento. O candidato que passar do tempo permitido para a resposta terá o tempo descontado para a próxima questão. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Valdeci Oliveira, representante da coligação Trabalho de Verdade, formada pelo PT, PCdoB e PHS. Candidato, muito obrigado pela presença. O senhor tem dois minutos para a apresentação inicial. Boa noite, Gilson. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer enorme poder estar aqui na TV Campus, iniciando essa nova jornada como candidato a prefeito da minha cidade. Primeiro, quero dizer que estou aqui também para reafirmar meu compromisso com a Universidade Pública, inclusiva e de qualidade. Nós entendemos que um prefeito de uma cidade de Santa Maria, por mais dificuldade que tenha, precisa estar absolutamente integrado a esta grande organização e instituição que chama-se a Universidade. E quero iniciar a minha entrevista dizendo que sou totalmente contrário ao desmonte proposto e desenhado pelo golpista Temer. Tenho convicção disso e quero colocar com muita tranquilidade. E no mais que a minha história, a minha caminhada, ela é de longa jornada de luta comunitária, sindical, vereador, deputado federal, prefeito de dois mandatos, dois mandatos de deputado estadual. Tenho muito orgulho de poder representar os trabalhadores e trabalhadoras de Santa Maria. Hoje estou tendo a oportunidade de ir para a minha nona eleição nessa cidade e estou convencido de que todos nós temos uma relação com a comunidade comunitária e sindical e que moro há 30 anos na Coab Tancredo Neves, mas mais do que isso, estou preparado para mais um desafio, estou preparado para enfrentar essas eleições, fazer um trabalho sério, honesto, determinado e apresentar um conjunto de propostas que possa dialogar com aquilo que a sociedade está precisando. Santa Maria precisa resgatar a sua autoestima. Estou preparado para isso e por isso quero ser candidato a prefeito. Vamos à primeira pergunta então, candidato Valdeci Oliveira. Uma das questões mais visíveis em Santa Maria é a infraestrutura para a mobilidade urbana. No caso do acesso ao campus da UFSM, duas grandes faixas que já não atendem ao fluxo crescente. Qual sua proposta para melhorar a situação de infraestrutura para a mobilidade urbana na cidade? Primeiro, em relação especificamente à questão da universidade aqui do campus, eu tenho muito orgulho de poder, como líder do governo Tarso na Assembleia, ser um dos grandes batalhadores para a continuidade da duplicação da RS-509. Tenho certeza que será muito positivo para toda a região de Camoubi, para toda a entrada de Santa Maria, mas também para a nossa Universidade Federal. Da mesma forma, junto com o deputado Paulo Pimenta, na luta sempre presente, incessante, na defesa das obras da travessia urbana dessa cidade. Um prefeito não pode, logicamente, ficar apenas aguardando as coisas acontecerem. Ele tem que tomar iniciativa. E nós temos ampla concordância com o movimento que já vem sendo feito pelo Pimenta, por outros companheiros, de ampliar cada vez mais os projetos para que possamos ter outras obras importantes na cidade. Mas o centro da nossa ação vai ser, primeiro, concluir, lutar pela conclusão da 159 e da toda a travessia urbana e, a partir daí, e paralelamente a isso, buscar as condições de projeto para ir ampliando um conjunto de projetos para Santa Maria. E a primeira delas é colocar em prática, verdadeiramente em prática, o programa que já foi debatido, discutido e que dinheiro público foi gasto sobre ele, que é o Plano de Mobilidade Urbana de Santa Maria. Ele não saiu do papel. Nós temos que tirar o plano do papel, fazer com que isso possa acontecer de uma forma democrática, como participação da sociedade, chamar toda a sociedade como um todo, mas principalmente aqueles que compreendem, que conhecem e têm experiência na questão da mobilidade urbana, seja na questão do trânsito, seja na questão da infraestrutura enquanto um todo, e criar as condições para Santa Maria desafogar essa situação, melhorar, logicamente, as vias urbanas. A cidade está completamente esburacada, tomada de buraco. Precisamos fazer uma ação emergencial, urgente, logo depois da posse, para poder, como eu digo isso, dar o mínimo de infraestrutura para depois ir pensando nos conjuntos de projetos e fazer, como eu fiz o primeiro governo, ter uma secretaria específica de captação de recursos e de projetos, exatamente para buscar recursos para que possamos ter, assim como foi o primeiro governo, grandes obras, importantes obras, principalmente, prioritariamente, aonde, primeiro, aonde ter o transporte coletivo e depois, logicamente, ir avançando para um conjunto de regiões da cidade. Acho que nós temos tranquilidade para dizer isso, nós temos a experiência que foi feita nas nossas oito anos de governo. Naquela época, nunca teve tanto asfalto em Santa Maria como nós fizemos. Várias vias importantes, pego um exemplo aqui muito próximo, que é a João Machado Soares, a Oswaldo Cruz e tantas outras, que ao longo do tempo ninguém imaginava, e que nós conseguimos dar condição para isso. Então, tenho certeza que a gente vai debater, discutir, vamos certamente usar vários técnicos que têm muita experiência da própria universidade para, junto conosco, buscar as alternativas necessárias para que a gente possa ter, de fato, um projeto concreto, objetivo, sem promessas e sem ilusões. Outra questão, candidato, que tem relação direta com a UFSM, é a infraestrutura de espaços de lazer. Desde que foi aberto à comunidade, o campus permanece lotado aos finais de semana. Qual a sua opinião sobre a estrutura de espaços públicos de lazer em Santa Maria? Precário nesse momento. Nós temos uma estrutura absolutamente precária e que, lógico, que a possibilidade que aconteceu da universidade abrir os portões da universidade para que a sociedade pudesse vir para cá ter esse espaço de lazer é altamente importante, é muito significativo. Cada final de semana, cada domingo, toda esta região acaba ficando completamente congestionada de carros que vêm para a universidade, muita gente está vindo para cá. É importante que continue vindo, nós temos que dar todo esse apoio, mas, de outra forma, nos preocupa que isso é sinal de que faltam muitos espaços de lazer na cidade. E nós queremos ampliar, discutir também com possibilidade daquilo que já existe, melhorando e qualificando. E eu digo, por exemplo, nosso compromisso é transformar o Parque Itaimbé num grande parque da cidade. Esse é o compromisso número um da nossa visão do ponto de vista de lazer, dentro de uma visão de que lazer também trata de segurança pública, que lazer trata sobre questão de saúde, que lazer é importante para o entretenimento da sociedade. Primeiro, a questão do Parque Itaimbé. Segundo, nós, queira ou não, aqueles que têm hoje algum tipo de comando, nós vamos abrir o Parque da Nonoai, onde é extremamente importante, foi uma construção que teve lá no nosso primeiro, nosso governo, como prefeito de Santa Maria, numa parceria, e o centro de eventos que vai acontecer lá no centro, a contrapartida dele é exatamente ter o Parque da Nonoai aberto para a sociedade. Lamentavelmente, está fechado hoje. E a terceira questão é transformar também outras áreas importantes, como, por exemplo, o espaço do antigo Jockey Club de Santa Maria. Um espaço lindíssimo. Eu estive lá, inclusive, no último domingo, perceber o quanto de gente vai para lá e o quanto tem de possibilidade de ampliar aquela lá e transformar num grande centro de lazer, de esporte, inclusive integrado, e, logicamente, Gilson, trabalhar no mínimo a limpeza e, principalmente, a manutenção das nossas praças e nossos pequenos espaços de lazer que existem hoje na cidade. Isso, não tenho dúvida, que tem que ser prioridade, como já foi nos nossos oito anos de governo. Na área da saúde, candidato, Santa Maria é referência regional e o nosso hospital universitário, o USM, a principal porta de entrada de dezenas de municípios para atendimento de urgência e emergência pelo SUS. Qual o maior desafio para qualificar o atendimento de saúde no município? Primeiro grande desafio e que nós temos que imediatamente acionar é a boa gestão. Nós temos uma situação absurda porque Santa Maria tem hoje uma situação de saúde caótica, é um dos piores municípios do Estado do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, é o município que mais devolveu recursos públicos a nível do governo federal por falta de projeto. Nós, quando assumimos a prefeitura, nós tivemos uma série de ações, reabrimos a Casa de Saúde, criamos o PA Novo, criamos duas unidades novas de saúde, uma em Camoubi, outra no Itararé, criamos 16 equipes de estatais de saúde da família e o nosso desejo para frente é ter, no mínimo, 32 equipes de estatais de saúde da família na cidade, ampliar o número de agentes comunitários de saúde e lutar muito, bravamente, porque o prefeito tem que ter essa responsabilidade para a abertura imediata do hospital regional e esse hospital regional aberto, eu defendo que ele seja, tem a gestão da EBSERI, que já é experte nessa área. Nós não podemos aceitar que um hospital que está há mais de um ano e meio esperando para ser aberto e que não tenha decisão de quem vai fazer a gestão. São quase mais de 50 milhões de reais gastos naquela obra, 242 leitos à disposição da comunidade. Nós queremos que esse hospital seja, de fato, aquilo que foi constituído, de média e alta complexidade e trabalhar basicamente com a grande rede da saúde básica através da estratégia de saúde da família, porque nós temos que prevenir e não adianta eu só querer leito, eu preciso ter prevenção e prevenção se faz com saúde de qualidade. Lá na base, cada região da cidade, hoje, Santa Maria, lamentavelmente, tem apenas 18% de cobertura de estratégia de saúde da família. Nós temos que chegar, no mínimo, a 60% a 70% nos próximos quatro anos. Outra questão, candidato Valdeci Oliveira, que traz preocupação constante para a comunidade é a segurança pública. De que forma o município, dentro de sua responsabilidade, pode interferir, de fato, na construção de uma cidade mais segura? Diferentemente de alguns que pensam que segurança pública é só papel do Estado, nós temos absoluta convicção de que segurança pública também deve, e tem que ser prioridade do governo municipal. Logicamente que nós não vamos botar o policiamento na rua, que isso faz parte do Estado, mas nós temos que articular e criar em Santa Maria um centro integrado de todas as polícias, um centro integrado de segurança pública. Eu defendo, como já vinha defendendo antes mesmo de pensar em secretária prefeita da cidade, de que Santa Maria tem que também implementar o policiamento comunitário, que é um exemplo muito importante, vigoroso, que tem resultado positivo em Caxias, Santa Cruz, Lajado, Pelotas, Rio Grande e tantas outras cidades do Estado do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente aqui o governo municipal não se colocou à disposição e não teve predisposição para que isso pudesse ser implementado em uma parceria com o governo do Estado. Nós teremos e seremos muito fortes nesse sentido. Também entendemos que é fundamental que nós amplie, na verdade, toda essa parte de câmeras, porque não adianta só ter a câmeras, tem que funcionar, tem que estar integrado, fortalecer todo um conjunto de forças nesse sentido. E, logicamente, segurança pública se trata também com boa iluminação pública, com esporte, com lazer, com cultura, com praça à disposição da nossa juventude e da população em geral. Então, pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito a questão da segurança pública, trazendo esse debate como também um debate prioritário, até porque todas as pesquisas de opinião pública dessa cidade apontam que, depois da saúde, a segunda questão mais de maior preocupação da comunidade é a questão da segurança pública. Então, segurança pública também está dentro das prioridades absolutas da nossa administração e queremos, assim como já fizemos pelo governo, ter, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública de qualidade, com gente que entenda, que compreenda, dentro de uma visão da estratégia e com um setor muito bem articulado, multidisciplinarmente, digamos assim, com todos os demais segmentos aqui da cidade. Isso vai ser prioridade. E, por fim, candidato, que papel o senhor acredita que pode e deve ter o setor de educação, onde a UFSM está inserida junto a diversas instituições para o desenvolvimento econômico e social de Santa Maria? Eu diria, Gilson, nós temos muita tranquilidade para falar desse assunto. Primeiro que nós precisamos, cada vez mais, ampliar a questão da educação. E educação se começa desde a questão da pré-escola e, lamentavelmente, nós temos uma cidade que conseguiu, por muita luta de muita gente, verbas para a construção de dez creches da pró-infância e, lamentavelmente, todas elas não saíram do papel. As que saíram do papel, começou as obras e as obras pararam pela metade e todo o dinheiro público desperdiçado. Isso é caso de polícia, inclusive, foi denunciado no próprio Tribunal de Contas do Estado. Nós queremos, no mínimo, recuperar esse tempo passado, esse tempo perdido e construir, no mínimo, dez creches da pró-infância para começar desde criança. A importância e o aprendizado começam por aí. Fortalecer, logicamente, as nossas escolas de ensino, que nós temos em torno de 70, 80 escolas municipais, dando, melhorando a infraestrutura, garantindo uma discussão democrática com os professores, com os servidores, com todos os setores. e aproveitar, logicamente, este extraordinário formador de quadros que nós temos, como a Universidade e outros, a Universidade da Cidade, para, a partir daí, fazer um conjunto de parcerias. E eu, não só na educação, eu pretendo, enquanto prefeito, como já fiz boa parte na outra legislatura, de fazer várias parcerias com a Universidade, em várias áreas, como eu fiz na educação na época, na saúde, o Tecnoparque, e tantas outras áreas que nós temos para trabalhar. Isso é fundamental. Agora, a educação não se faz só dizendo que é prioridade. Se faz com a ação. Ação de participação, de democracia, de estrutura. Nós criamos, na nossa época, um grande plano de carreira para os professores dessa cidade. Nós tivemos uma coisa, autonomia financeira, autonomia administrativa. Foi avanços e ganhos muito importantes que nós tivemos naquela época. Hoje, muita coisa retrocedeu. Queremos retomar de onde nós paramos para frente, para que Santa Maria possa, de fato, voltar a ser uma cidade que se orgulhe em dizer que é uma cidade de cultura, que é uma cidade que tem educação, que é uma referência na saúde e que também se preocupa com cultura, com lazer, com esporte e segurança pública. Isso, para nós, é fundamental. E a educação está dentro do principal papel que um governo tem que fazer, se nós quisermos resgatar, autoestima e uma cidadania exatamente inclusiva na cidade de Santa Maria. Muito obrigado, candidato Valdeci Oliveira, pelas respostas. O senhor tem agora dois minutos para o encerramento. Eu quero primeiro agradecer essa oportunidade, parabenizar mais uma vez a TV Campos pela iniciativa e dizer que eu estou absolutamente preparado para esse desafio. Eu acho que quem teve a oportunidade de assumir Santa Maria em 2000, uma cidade quebrada, falida, onde os servidores da nossa prefeitura não tinham recebido outubro, novembro, dezembro nem o 13º, que nós conseguimos acriar as condições da cidade voltar a ter as condições de trabalho, de geração de emprego, de desenvolvimento, de criar um grande canteiro de obras. Eu respeito todos os demais candidatos, mas eu tenho certeza que pela minha experiência, pelo legado de vida de quase 40 anos de militância política, estou muito preparado e pronto para que a partir do dia 2 de janeiro eu assuma a administração dessa cidade e sei por onde começar. E Santa Maria não pode esperar mais, Santa Maria não pode aceitar de braços cruzados o atraso, não pode aceitar uma cidade que ela está completamente atirada às traças, recuperar Santa Maria de uma forma de muita autoestima, de muita discussão, de não pode ter um prefeito cabisbaixo, um prefeito ranzinza, um prefeito carrancudo, nós temos que ter alguém que tenha a direção da cidade. O gestor de uma cidade precisa ter muita responsabilidade e eu tenho certeza que estou preparado para isso, tenho ao meu lado uma grande companheira, a companheira Ellen, a professora Ellen, minha candidata vice, minha chapa está representada à pluralidade dessa cidade e nós vamos trabalhar com muito respeito, com muita determinação, dialogando com a sociedade, respeitando a sociedade, tendo a humildade de reconhecer certamente pequenas dificuldades, mas ao mesmo tempo, com muita determinação, estou preparado mesmo para voltar a ter em Santa Maria um governo que possa ser propositivo, um governo de autoestima e um governo que resgate a esperança no coração de cada santamariense. Agradecemos ao candidato Valdeci Oliveira, nosso convidado de hoje para a série de entrevistas, que a TV Campos está realizando para a cobertura das eleições em Santa Maria. Continue acompanhando a nossa programação e as entrevistas com os demais candidatos. Muito obrigado pela companhia. Até logo. TV Campos, nas eleições municipais 2016. 16.